O dente de leão é uma planta com muitos benefícios para a saúde. Então, conheça agora os 12 principais benefícios do dente de leão para a nossa saúde. Fortalece o fígado. Esta planta pode ajudar a proteger e desintoxicar o fígado, devido às suas propriedades antioxidantes. Ajuda a controlar o diabetes. O dente de leão pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, tornando-o um complemento útil para quem tem diabetes. Ajuda a aliviar sintomas de TPM. O dente de leão pode ajudar a aliviar sintomas de TPM, como dores de cabeça, inchaço e cólicas menstruais, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e diuréticas. Melhora a saúde do sistema respiratório. O dente de leão pode ajudar a melhorar a saúde do sistema respiratório, pois possui propriedades expectorantes e anti-inflamatórias que podem aliviar sintomas de doenças respiratórias, como a asma e bronquite. Aumenta a imunidade. O dente de leão contém nutrientes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, incluindo vitaminas C e antioxidantes. Alivia dores e inflamações. A planta tem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo e tem propriedades analgésicas que ajudam a aliviar a dor, incluindo dor de cabeça e dor muscular. Reduz o colesterol. O dente de leão pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim. Melhora a saúde da pele. O dente de leão contém nutrientes que ajudam a melhorar a saúde da pele, como vitamina C, antioxidantes e minerais. Promove a saúde óssea. O dente de leão é rico em cálcio e outros minerais importantes para a saúde óssea. Ajuda a regular a pressão arterial. O dente de leão pode ajudar a reduzir a pressão arterial elevada, tornando-se um complemento útil para pessoas com hipertensão. Ajuda a perder peso. O dente de leão pode ajudar a perder peso, pois é um diurético natural e pode ajudar a eliminar o excesso de água no corpo. Melhora a saúde do trato urinário. A planta tem propriedades diuréticas que ajudam a aumentar a produção de urina e podem ajudar a limpar o trato urinário. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de comentar, curtir e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.